o dia pessoal tudo bem oi 17 horas da manhã é o primeiro dia de aula de então eu vou acordar ela ela pediu pra fazer um vídeo né vamos acordar ela pra ver se ela continua empolgada vamos lá como ela não teve febre esses dias eu deixei ela aqui no meu quarto ela tá ali a gente deixou ela na cama por conta da febre xiii o filha vida dica vamos para a escola esse primeiro dia de aula vamos tá feliz meu amor vamos vamos arrumar bom dia quem vai para a escola hoje vai ser um beijinho da mãe gostosa tudo bem vamos nessa para o seu primeiro dia a gente precisa levantar né tá empolgada não eu tô vai tomar oi pro pessoal ordens da madame vou mostrar a mochilinha dela que bonitinha eita que meu óculos caiu a roupinha que ela vai que o uniforme ainda não chegou a lancheira coisa fofa vai pensando a giovanna diz das regras que é que mostra tudo a pedido suco de laranja natural fiz aqui tem uma maçãzinha e nesse outro potinho aqui tem pão de mel vamos ver como ela vai se sair né aí aqui dentro dessa outra mochila tem as coisinhas dela a escovinha lencinho copinho e uma roupa e aí amiga que você vai fazer agora então vai lá escola saúde é assim que pega a escola gente hoje é meu primeiro dia de aula mostra o seu look uau vamos nessa eu vou mostrar minhas coisas não cheio vou pôr nas minhas costas fica livre olha aí eu vou pôr nas minhas costas não cheio vou pôr nas minhas costas não cheio você está pronta vai mais para trás um pouquinho para tirar uma foto muito agora eu já estou arrumadinho e agora eu vou chamar para a escola viu porque a minha amiga está em casa E quando acabar a aula vai me buscar É rapidinho, gente Rapidinho Não precisa ter medo de escola Quem termina de escola Não precisa entender Porque quando acabar a aula Seus papais, suas mamães Vão te buscar Você já foi pra escola? Eu não Você quer ajuda? Pra levar suas coisas? Não Cuidado, deixa eu te ajudar Não, todo mundo carrega sozinho Tá Vamos nessa? Sim Olha, gente Aqui é a porta Carrega uma panela Aqui é a porta Vai pra escola Gente, eu vou pra escola de verdade De verdade De verdade É verdade Depois a gente filma, tá? Depois você conta como foi, né? Você vai contar pro pessoal Como foi Olha aqui Agora a mamãe vai embora, né? E quando você sair Você conta tudo, né? Tá Oi Não vai ver se não é? Como foi? Não vai ver se não é? Foi divertido Você gostou? Não vai ver se não é? Não vai ver se não é? Não vai ver se não é? Como foi? Você pode estar em frente Eu não vou ver se não é? Não vai ver se não é? Não vai ver se não é? Tchau, tchau.